Música Olá pessoal, eu sou Tony Sacramento, seja bem vindo ao canal No vídeo de hoje irei te ensinar como acabar com coxonilha Mas antes de dar continuidade no vídeo, você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novidades Também eu quero agradecer a Deus por mais um vídeo e mandar um abraço para todos os inscritos do canal Coxonilha é um dos insetos mais prejudiciais para todas as plantas Esse parasita é muito comum em todas as plantações E se você não eliminar logo essa praga da sua planta, ela poderá morrer Isso porque essa praga suga toda a seiva da planta, prejudicando o seu desenvolvimento O inseticida que irei aplicar é um inseticida químico Agora se você não curte o inseticida químico, no final desse vídeo irei deixar um tutorial Onde eu ensino como fazer um inseticida poderoso caseiro Mas como você não tem muito tempo assim como eu, irei usar o químico mesmo Só uma observação, não estou ganhando nada para fazer o comercial do produto Agora irei te ensinar como diluir o inseticida O fabricante manda diluir um envelope desse em um litro de água Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse inseticida, ok? Forma de aplicação É através da pulverização Quando for aplicar, aplique na parte da tarde Verifique também se tem algum animal por perto Por exemplo, veja esse descaradinho onde se escondeu Por isso que as vezes ele some, eu fico procurando ele e não vejo Na verdade eu tomei até um susto de ver ele aqui na minha planta Olha só, veja onde ele está descansando Agora irei aplicar o inseticida Aplique em toda a planta, onde houver área infestada Aplique o produto Depois de aplicar, deixe o produto fazer efeito Agora se o inseticida não atingiu toda a praga Repita o processo Claro, no outro dia Pessoal, eu usei essa marca Mas no mercado existem vários tipos de inseticidas E se você já passou, está passando por essa experiência com praga Deixe um comentário nesse vídeo Se você gostou do vídeo Ajude o canal Deixando o seu lindo like Tchau E até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!